Olá, balanças, sejam bem-vindos à vossa leitura de Tarot Intuitiva para o mês de Abril. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo do vosso signo e, portanto, devem levar convosco apenas as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma leitura pessoal comigo, podem entrar em contato através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição embaixo, tal como links para redes sociais e afins, onde também podem encontrar e entrar em contato. Ora, os balanças estão aqui a tentar treinar uma energia de desapego, de desligar com o que não interessa, sobretudo aqui com energias de engano, de desilusão, mais recentes que possam ter vivido, experienciado, que ainda está aqui, de certa forma, muito presente na vossa energia, mas é como se vocês não quisessem saber, é como se vocês estivessem a esforçar-se imenso para não querer saber, para às vezes até não querer sentir e, portanto, há aqui um perigo também de auto-engano, de sabotagem com as vossas necessidades emocionais, que é importante que tenham em mente, porque isto pode estar a fazer com que vos conduza para caminhos menos positivos, para caminhos que talvez não tenham muito que ver com aquilo que vocês realmente procuram, aquilo que vocês realmente desejam, aquilo que realmente corresponde às vossas necessidades emocionais. É como se vocês estivessem a sentir ou a achar que há algo de errado com as vossas necessidades emocionais, então vocês escolhem ver as vossas necessidades emocionais como erradas e partem do princípio que precisam de outras coisas, como se vocês estivessem a negar a sede que sentem, não é? Portanto, esta sede tem muito a ver com aquilo que vocês precisam para se nutrir internamente e eu digo sede porque as emoções estão muito ligadas ao aumento à água e, portanto, é como se vocês tivessem sede por algo específico que corresponde ao que vos nutre, mas como sentem que há algo de errado nessa necessidade, estão a escolher outras coisas para se alimentarem, que mais tarde poderão demonstrar ser erradas e até autodestrutivas. Aqui com o 5 de copas é muito importante que vocês primeiro parem um bocadinho para refletir sobre o que é que vos está a interessecer, o que é que na verdade vos está a interessecer, desculpem, o que é que realmente vocês sentem que estão a perder ou que perderam, que energia de arrependimento carregam em vós, aquela energia do chorar sobre o leite derramado que também pode estar a influenciar a vossa perceção no que toca, uma vez mais, às vossas necessidades e, portanto, estarem a olhar para o vosso espaço do coração de uma forma errada, de uma forma deturpada e estarem talvez até a querer desresponsabilizar-se aqui de emoções e de relacionamentos que, na verdade, também têm aqui um... como é que eu ia dizer? Têm aqui um... obviamente uma responsabilidade vossa, um papel vosso que vocês não estão a reconhecer, tanto para o que correu bem, quanto para o que correu menos bem. É como se vocês não estivessem a querer assumir que houve coisas aqui que não correram muito bem porque vocês também participaram nisto e é como se vocês também causaram aqui, de certa forma, através talvez de comportamentos mais... enganosos ou indiretos, o problema é que estou a viver. Há aqui muitas balanças que não reconhecem com facilidade o engano que vocês próprios cometem e depois fogem desta energia. É como se... O que há aqui muitas balanças é fogem da energia de culpa. Porque a culpa aqui com o 5 de copas consome-vos muito. E então, lá está, vocês tentam negar, calar aqui uma energia dentro de vós que se sente ou culpada ou responsável também por coisas que têm estado a acontecer que não têm estado a funcionar da melhor maneira. O que estão é que o 7 de espadas aqui está no inconsciente. Portanto, o 7 de espadas é a energia de engano, manipulação, mentira, traição, usar meios mais superficiais para lidar com situações, querer manter as coisas muito a um nível superficial, especialmente quando está aqui com o louco. Portanto, vocês também podem estar muito a usar uma máscara, pretenderem que estão bem quando não estão, pretenderem que gostem de uma coisa quando não gostam. Há muitas falências aqui com dificuldade em encarar. É a questão do encarar algo, obviamente incluindo vocês mesmos. O encarar não é muito facilitado no mês de Abril. No entanto, para alguns aqui, vocês também têm uma oportunidade de se estabelecerem de uma forma diferente no vosso comportamento para que futuras conquistas, futuras glórias sejam vossas. Portanto, ou seja, vocês estão a sair de uma energia de sensação mais de derrota ou perda para entrarem no 6 de paus, para entrarem num caminho, sobretudo à medida que entram mais para maio, para o mês de maio, para entrarem num caminho de conquista. Mas isto faz-se através de uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão vosso, que é aquilo que vocês estão a tentar negar ou fugir de. Portanto, é importante que só que reconheçam qualquer coisa que é da vossa competência e responsabilidade, porque ao entenderem vão conseguir mudar. A questão é essa. Ao encararem, já não vai ter poder sobre vocês. A culpa ou a dimensão da culpa que vocês sentem, também já não vai ser a mesma. Porque é quando nós interiorizamos uma coisa como sendo pior do que ela é, na verdade, ou sendo aqui algo que temos que esconder, que temos que ocultar, que temos que negar, que temos que fingir, é que ela ganha o dobro e o triplo da intensidade de vida. Portanto, há aqui também uma noção, uma perspectiva um bocadinho diferente do comportamento que futuramente querem vir a ter para terem as conquistas que querem. E eu sinto que há aqui muita energia de balança querer sair vitoriosa em algo. Cuidado com... Como é que se diz? Cheating. Batota. Cuidado com a energia da batota. No sentido de... Vocês têm algo que querem conquistar, têm algo que querem conseguir ganhar. É possível que o consigam fazer. Há aqui a questão de é vosso, mas cuidado com a forma como querem ganhar. Jogo limpo ou jogo sujo? Há aqui também essa questão. Para alguns balanças, como o Sete Espadas aqui está no inconsciente, este jogo sujo poderá estar a ver também aqui de pessoas e de circunstâncias e ambientes fora de vós. Ou seja, pode não ser algo que vocês estão a fazer, o jogo sujo, mas estão envolvidos aqui numa rede, numa temática onde um certo nível de engano, batota, traição aqui pode estar a acontecer. No sentido em que o caminho para a vitória pode não ser o caminho mais correto no sentido moral. No sentido moral. Para alguns balanças aqui que tenham o desejo de simplesmente sentir-se melhor, sentirem-se mais enriquecidos do que se têm sentido até agora, vocês estão a chegar lá. Eu sinto que existem aqui algumas ratoeiras no caminho. Estas ratoeiras surgem como testes do universo. Vou-vos colocar aqui algumas coisas no vosso caminho para verem o tipo de escolhas que são feitas aqui por parte da balança, para verem ou não se vocês realmente estão a entrar no caminho real da mudança de padrão ou se continuam a deixar-se levar pelos mesmos enganos. Portanto, é um caminho que ainda tem ratoeiras, mas, no entanto, para aqueles que realmente desejam uma mudança efetiva, onde se sintam fortes, onde se sintam capazes, onde se sintam que as coisas estão a correr a vosso favor, ela também está aqui muito indicada, simplesmente é estarem atentos. O sete espadas do inconsciente também é uma energia muito grande de distração, é coisas que se passam mesmo debaixo do nosso nariz e nós não vemos, nós não nos apercebemos, porque estamos tão distraídos com outras coisas, tão cabeça no ar, aqui como o louco também tende a ser, que perdemos noção do que se está a passar à nossa volta e também sinto aqui que há muitas balanças que o truque, não é batota, o truque para vencerem, o truque para a conquista do que desejam neste momento, para vós é mais prioritário terem esta energia de conquista, é estarem atentos, porque vão conseguir ver algo que os vossos entre aspas adversários não chegarão lá ou não conseguirão ver ou conseguirão perceber ou observar onde é que o ganho está, percebem? Onde é que realmente o que é que vocês podem fazer, onde é que está a diferença entre ação A e ação B. Mas para isto acontecer vocês têm que estar atentos e eu sinto que há uma energia sutil, muito sutil aqui à vossa volta que tenta incitar em vós aqui uma descoberta, uma indicação, um caminho para vos favorecer, mas uma vez mais se vocês estão aqui e lá e acolá, se estão em todo lado menos onde deviam estar, é natural que certas coisas vos passem ao lado, mas para a maioria eu sinto que vai haver aqui uma energia de conquista, de vitória, de reconhecimento também por algo que vocês fizeram, estão a fazer, isto poderá ter aqui também mais uma fratente profissional, sobretudo para balanças que trabalham aqui em áreas onde têm algum tipo de autoridade por parte do público, sinto que há aqui muita projeção em maio sobretudo, há muita projeção que irá vir à volta das vossas competências profissionais. Aqui com a mensagem da espiritualidade para o conselho da espiritualidade para o vosso mês de Abril, vocês têm energia de as moiras e portanto, karma, tenham atenção à energia que dão para saberem que energia vão receber. Não façam aquilo que não gostavam que fosse feito a vós. Isto é uma máxima importantíssima, importantíssima para o mês de Abril, porque a resposta do universo ao que vocês querem vai depender daquilo que vocês fazem, das ações que vocês tomam, portanto, seja o dobro vigilante. Às vezes nós enganamos, mentimos, manipulamos sem nos darmos conta de formas muito inconscientes, sobretudo se isto já é um padrão nosso. Portanto, estejam vigilantes ao vosso comportamento, sobretudo a menção aqui. Outra coisa com esta energia das moiras é que eventos que aconteçam neste mês de Abril que sejam importantes tanto para bem como para mal, têm uma resposta kármica, ou seja, é fruto de um karma que foi gerado, seja positivo ou seja negativo. Espero que tenham um ótimo mês, espero que tenham gostado deste vídeo e até breve!